Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aonde? Itapema. Itapema, Santa Catarina, aqui na avenida Neorriu Ramos, onde tem um restaurante achado se perdido, aqui no Centrão, tanta loteria. Hoje, dia 31 de dezembro de 2021, olha o que o dia deu aí, ó. Chuva! Muita chuva no nosso litoral catarinense aqui, ó, Itapema. Ó, viste? Chuva, chuva. Hoje, agora 10 horas da manhã, ó, eu tô mostrando isso aqui pra vocês, como é que tá o ambiente aqui. Esperamos que o dia todo não fique assim, mas nesse momento tá chovendo, ó. Eu vou mostrar a praia pra vocês, como é interessante, o turista curtir a praia, tá vendo? Vamos lá, esse sentido aqui da Neorriu Ramos, nós vamos lá pra meia praia, tá, pessoal? Mas nós vamos fazer só um giro aqui no centro do Itapema, no Centrão aqui, ó. Chuva, chuva, chuva. É carro que não acaba mais, gente. Carro pra tudo que é lado, gente pra tudo que é lado. Todo mundo se divertindo, aproveitando as pequenas férias que eles têm aí. Trabalho o ano todo pra ficar aí uns dias aí, ó, pra poder curtir esse ambiente agradável. Se eles escolherem Itapema, porque Itapema é uma ótima cidade, tem ótima estrutura, né? Beleza? Vamos lá, então. Vamos pegar, manter a esquerda aqui, porque ali a direita vai lá pro bairro Tabuleiro, né? Vai lá pra BR-101, né? Sul. Ali, ó, lá de direita ali em cima, ali a BR-101, ó. Vamos lá, vamos manter a esquerda aqui, que nós vamos entrar aqui, ó. Seguindo em frente, nós vamos lá pra meia praia, bairro meia praia. Lá em Itapema, lá. Lá pra frente, lá pra baixo. Vamos lá, vamos lá. Pronto, entramos aqui na rua 165, ó. Pronto, a praia tá ali, ó. Pertinho, pertinho. Um barquinho ali, ó. Uma área de lazer das crianças, muito bom. Ó, fica observando como tem pessoa, ó. Tem gente tomando banho, tem gente caminhando, tem gente jogando bola, tem gente caminhando com guarda-chuva, tem gente sentada lá na praia, na areia, lá. Tá vendo? Ó lá, ó. Ó como tem gente, ó. Ó como eles aproveitam, ó. Um detalhe, como hoje tem a 31 e tem a virada do ano, né, o que que eles fazem? Eles ficam ali com aquela barraquinha, né, com a tenda deles, pra garantir o lugarzinho deles. Eles não deixam ali, é só a tenda. Eles ficam ali curtindo, ó. Ó, o cara põe uma toalha nas costas, porque tá friozinho. E a chuva tá aí, ó. E a turma curtindo um banho no mar, sentadão ali, curtindo o ambiente. Não tô nem aí, ó. Show? Os quiosques ali esperando o cliente, com chuva e tudo, ó. Tá ali de manhã, começou a chover de manhã agora. Faz mais de duas horas que tá chovendo direto aí, ó. Interessante, gente, né? A turma não quer nem saber. Eu tô aqui pra aproveitar a praia. Chuva, com sol, eu tenho que ficar na praia. Tem bastante gente tomando banho no mar. Tá, gente? Praia Central, aqui é a Praia Central. Essa avenida aqui, a beira-mar, né? Ela tem o sentido de só, sobe. E o lado esquerdo é o estacionamento, né? Não paga, assim, mas é aquele estacionamento. Quem chega primeiro. Show? Que coisa mais querida. A finalidade do vídeo é só isso aí, né? Mostrar a chuvinha do último dia do ano. Chuva do fim de ano. Deixa os moços passarem. Ali o cara tá vendendo um apartamento, três suítes, duas vagas, imobiliado, equipado, um milhão e oitenta mil reais. Ah, o telefone, quatro, sete, três, 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 meia, oito, dez, quatorze. Um, três, meia, oito, dez, quatorze aí, o nome da imobiliária aí. Se esse apartamento, imobiliado quer dizer que você chega a chave, já tem tudo dentro do apartamento, né? Aí, com o tempo, você decora como tu quer. Então, o César me falou do número do telefone aí, ó. Tá vendo, até o Triciclo tem vez, ó. Tá andando ali, ó. O Triciclo tem uma capinha em cima, não molha tanto também, ó. Ó, passeando de bicicleta ali, ó. Outro lado, fazendo caminhada com o guarda-chuva. A turma ali sentada com o guarda-sol. E a turma jogando bola, ó. Jogando bola. É isso aí, gente. Não dá de um jeito, dá do outro, né? Tem que ser criativo. Ó, tô mais, ó. Tá vendo uma corrida, tá vendo um banho de chuva. Interessante, né, gente? E tem bastante pessoas ali, ó. Olha, família inteira ali, ó. Corpo de salva-vida aí, tô nem alerta também, ó. Aqui tem uma área comercial, né? Uma petiscaria, manchonete, barra aí, ó. Que serve as pessoas aí no calçadão ali. É autorizado pela prefeitura, tá, gente? Senão não tá ali, ó, ali. Aqui o cara tá limpando uma fossa, ó, gente, ó. Isso aí o cara tá tirando sujeira da fossa. Tá vendo? Olha aí, cara. Como tem gente na praia, ó. Não é na praia. Não tem ninguém, né? Não tem nada a ver. Muita gente tomando banho do mar, ó. Muita gente mesmo. A câmera não foca, mas ao vivo aqui a gente vê bastante pessoas lá na praia, ó. Tomando aquele banho gostoso, água do mar. Agora tá uma temperatura gostosa, né? Show. Praia Central, de Itapema, Santa Catarina. Se você não conhece, dá um jeitinho de vir conhecer essa cidade aí. Ela te dá uma estrutura boa. Ali tem uma academia ar livre. Show de bola, cara. Foi interessante essas turmas todas aí. Por isso que eu fiz questão de fazer esse vídeo pra ti, ó. mostrar praia molhada, praia com chuva, provavelmente seja pra limpar. Pra nós começar o ano 2022, né? Tranquilo, em paz, tudo limpinho. Não é mesmo? Então é isso aí. Condomínio ali já está se arrumando ali pra virada do ano. Ali na frente tem a ponta do suspiro, né? Galindo pra fazer uma foto ali, ó, gente. Tem uma visão bonita ali. Quando tiver por aí, bate uma foto aí, ó. É show de bola esse lugar aí, ó. Então tá, pessoal, é isso aí que eu queria te mostrar um pouquinho dessa, dessa, da palha central aqui de Itapema, ó. Dias chuvoso, ó. Beleza? Show de bola, então. Um abraço pra ti. Obrigado pela gentileza que eu tenho no canal. Ok? Valeu. Valeu, valeu, valeu. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Deus abençoe. Deus no comando. Um abraço. Obrigado. Fui. Obrigado.